Olá, torcedor, torcedora de esporte, Náutico, Santa Cruz, torcedor pernambucano. Esse vídeo é diretamente para você, direcionado a vocês. Tivemos novos episódios de violência no futebol pernambucano, só que dessa vez não envolve torcidas organizadas, não brigas entre elas. Mas sim a violência imposta pelo ditador e presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho. Ele que já provou por A e B que é o verdadeiro câncer do futebol pernambucano. E cânceres como esse não tem que ter espaço em nenhum momento. Peço encarecidamente, torcedores, páginas grandes aí do esporte do Náutico Santa Cruz, que se unam nesse momento, se unam em prol do bem maior, que é o nosso futebol pernambucano. Perdemos prestígio ao passar dos anos, ainda mais com esse cara no poder. Mas a gente vê que ninguém bate de frente com ele. Nem presidente, nem diretoria do esporte, de Náutico Santa Cruz. Esses presidentes não elegeram, lá no passado, há 13 anos atrás, Evandro Carvalho. Mas eles mantêm esse presidente e sim, eles têm parcela de culpa nisso tudo. Então eu peço hoje nesse vídeo a união de todas as torcidas para a queda deste ditador que acaba dia após dia com o brilho do futebol pernambucano e com o brilho do torcedor que quer ir a campo de verdade. Só queremos isso. Paz no futebol, alegria e harmonia. Muito obrigado a todos.